Já vamos. Oi turma, tudo bem? Bom, hoje a prof vai resolver mais uma questão com vocês no nosso aulão de resolução IDR Resolve, tá? Bom, vamos para a nossa questão então? Essa questão está no capítulo 21, página 651, questão 2 do livro de vocês. Vamos analisar aqui, gente, forças intermoleculares em compostos orgânicos, tá? Vocês estudaram as forças intermoleculares lá no primeiro ano, tá bom? Força dipolo induzido, dipolo permanente e ligações de hidrogênio. Então nós temos aqui quatro compostos orgânicos, propano, propanol, propanal e ácido propanóico. Esse prefixo PROP caracteriza então que cada uma dessas cadeias carbônicas tem três átomos de carbono, tá bom? Então para ajudar aqui na nossa visualização, vamos então desenhar o propano. 1 é o propano, 2 é o propanol. Então aqui ó, sufixo O caracteriza então a minha função orgânica aí ó, álcool. Composto 3, propanol, sufixo O, então é aldeído galera. CH3, CH2, C dupla OH, tá? Então aqui eu já tenho um carbono carbonílico. E o 4 é o ácido propanóico, então é um ácido carboxílico. O próprio nome já dá dica pra gente aí de que que se trata essa substância. Dupla O, OH, né? Então aqui eu tenho uma carboxila, tá bom? Porque eu tenho um ácido carboxílico que ele tem essa característica de ter aqui uma dupla ligação com oxigênio e uma hidroxila. O que que ele quer saber da gente aí? Organize os compostos a seguir em ordem crescente de temperatura de ebulição de acordo com as forças intermoleculares. Temperatura de ebulição é a temperatura que faz com que uma substância passe do seu estado líquido para o estado gasoso e vice-versa, tá? Como é que eu consigo interpretar qual é a força intermolecular de cada uma dessas substâncias? Primeiro de tudo, eu observo aqui ó, que nesse propano eu só tenho carbonos e hidrogênios, né? Então eles têm pouca diferença de eletronegatividade. Então, portanto, de acordo com as forças intermoleculares que a gente tem, essa molécula só pode ser do tipo de polo induzido, ou seja, a força intermolecular mais fraca que tem. Quando eu observo aqui ó, o álcool, gente, eu tenho uma hidroxila, né? A hidroxila, ela é um grupo funcional extremamente polar, tá? Ou seja, eu vou ter uma carga parcial negativa sobre o átomo de oxigênio, né? Muito grande que vai tornar essa molécula, ainda mais por ela ser pequena, polar. Como eu tenho oxigênio e hidrogênio, isso é uma característica das ligações de hidrogênio. Todo propanol interage com outra molécula de propanol por ligação de hidrogênio, que são as ligações intermoleculares ou forças intermoleculares mais fortes que tem, tá? Aqui no aldeído, embora eu tenha oxigênio, né? Esse grupamento aqui, ele é polar também, mas ele tem menos força, né? Ele é menos polar se a gente for comparar ele com, então, o álcool, tá bom? Então, a gente pode observar aqui, ó, que eu também vou ter, nesse caso aqui, eu vou ter um dipolo permanente, tá? E não uma ligação de hidrogênio. Por que um dipolo permanente, prof? Porque eu tenho aqui, ó, uma carga parcial negativa sobre esse átomo de oxigênio, mas não venha a ser tão forte quanto uma ligação de hidrogênio. Já no meu ácido carboxílico, eu tenho dois átomos de oxigênio, né? Eu tenho uma polarização dessa minha molécula muito maior. Essa molécula também faz ligação de hidrogênio. Tá? Então, ela é muito polar. O que que vai acontecer? A gente vai ter uma competitividade aqui de polaridade, porque eu tenho duas moléculas que são extremamente polares, né? Ou seja, elas têm ligações de hidrogênio, que são forças intermoleculares muito fortes, e como isso vai dificultar com que esses compostos passem do estado líquido para o estado gasoso. Qual vai ser aí o meu segundo critério, então, para eu diferenciar, né? Qual dessas substâncias tem mais, qual dessas substâncias vai ter uma temperatura de ebulição maior? Nesse caso, vai ser o meu ácido carboxílico, tá? Porque a massa molar, tá bom? Ela também vai influenciar. Observem aqui, eu vou fazer de azul. Eu tenho três carbonos, então, C3, três, cinco, sete, oito hidrogênios, oito hidrogênios isso, e um oxigênio. Essa aqui é a fórmula molecular do propanol. Aqui eu tenho três carbonos também, três com três vai dar seis hidrogênios, mas eu tenho dois oxigênios, tá? Então, essa presença do oxigênio, como ele tem uma massa atômica muito grande, por eu ter dois átomos de oxigênio aqui, essa massa molar, ela vai ser maior do que a massa molar do meu propanol. Então, em ordem, né, crescente, qual é o que vai ter aí maior temperatura de ebulição? O composto 4, que é o ácido carboxílico, ele é o maior. Seguido do composto 2, depois a gente vai ter qual composto? O 3, e por fim aqui, ó, o meu composto 1. Ele é o que vai ter a menor temperatura de ebulição, tá? Então, é muito mais fácil eu transformar o propano líquido pra gasoso do que o meu ácido carboxílico. É isso, turma, eu espero ter ajudado vocês, refaça essa resolução de exercícios, e qualquer dúvida, podem deixar uma mensagem lá no Classroom que a prof. vai responder vocês. Até a próxima!